Música Pessoal, de manhã é que começa o dia Grind and Shine O CC Matinaldo Eu não vejo nada Desta semana recebe a Nena Que nos vai falar do seu single de estreia E o pessoal dos saberes do passado Apresentamos o seu livro E falamos também com quem? A Joana Alvarenga Sempre quis conhecer a Joana Alvarenga Desde a Rebelo do AI Muito gata E estás bem o que? Foi a pior cena de teatro que eu tinha Eu acho bonito Não, não, não quer falar Quero ir para o disparador Não quer falar mais Fogo Ela sempre vai tentar-me fazer ciúmes Com raparigas É impressionante Não é verdade Sequer Pensar a coisa que eu sou É fiel É Nossos princípios Olha, tínhamos aquela conversa Que tínhamos combinado para ter aqui Tínhamos Pois tínhamos Dudubas Dudubi É Dudubi Maria Para quem não o segue Vó Fui para o Dubai Com um youtuber Que são pessoas que fazem vídeos para o youtube Mas eu fui para o Dubai com um youtuber Se tem interesses os vídeos Ah pá, tem É carros, hotéis Gajas Gajas que és tu Gaja Gaja Só uma gaja Neste caso Porque o window é fiel Vó Window Não se chama window Chama-se Diogo Diogo Figueiras E pronto Eles foram para o Dubai Com outro que é o Numeiro E tiveram lá no Dubai Estiveram lá no Dubai O que é contigo? A fazer-se spa O que é que é o Numeiro? O que é que é o Numeiro? Sim Bem, o Numeiro é o gajo mais machista Que eu já conheci na vida Ficar apresentado assim Em rede nacional Em televisão O Numeiro é um amigo do Diogo Do window Fiquei desconfortável Porque estás a queimar o melhor amigo do teu namorado Fiquei desconfortável com isso Mas eu dou-me bem com ele No fundo Apesar dele ser um machista Nojente 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 Os primeiros dias Foi uma desgraça Foi um inferno Discutimos a toda hora Mas hoje em dia Ele fala-fala E eu deixo-o só falar sozinho Como é que é viver na casa dos youtubers? Eu não vivo na casa dos youtubers Ah, então resposta rápida Vamos fazer resposta rápida Tá Quem é que é mais giro? Window ou o Ant? Window Quem é que rota mais alto? Window ou o Ant? Window Ah, mas tens disso que não orgulho Eu achei que era o Ant Para casa Não, é o Window Que rota bem alto Eu nunca vi ninguém Ele rota mais alto que eu E tu sabes que eu roto alto Sei Não sei que as mulheres Pelo menos não a rotam Imagina Elas a rotam E o meu mundo fica tipo em mitos Eu não ouço nada É tipo Ah Silêncio durante um bocado Aqui Não, mas não faças Vamos mudar a sua Imagina Quem é que conduz melhor? Tu ou o Window? É a resposta rápida É o Window Mas eu conduzo muito bem também Conduzes? Sim Não, mas conta Se foste ao Dubai Grande parte de nós Nunca vai ter a oportunidade De ir ao Dubai Por quê? Porque não quer Rita Pereira Rita Pereira Não tem assim tanto interesse Quanto isso Rita? Diz tu, minha querida Vais fazer uns stories Para nós todos veres Olha, eu achei em termos Eu não gosto de falar mal Aqui de celebridades Desculpem Já é a segunda vez Desde sexta-feira Tu falas mal da Rita Pereira Eu? Eu adoro a Rita Pereira Eu não estou aqui para bifes Pá, eu resolvo Percebes, não crio Eu adoro a Rita Pereira Vai, o Dubai Como é que foi? Olha, foi giro Já tinha ido lá cinco vezes Esta foi a quinta, acho eu É um país um bocadinho superficial É verdade É só ostentação Muito dinheiro Muito luxo Não sei o que, não sei o que mais Sim, mas o que é que fizeste? O que é que comeste? Foste a algum museu? Há museus no Dubai? Não, é assim Não, porque as pessoas com quem eu fui Não tinham interesse Em fazer esse tipo de coisas Percebes Mas eu anteriormente Já fiz essas coisas Mas o que é que eu coloquei? Qual é o teu museu preferido do Dubai? Eu no último dia Consegui levá-los ao deserto E fomos conhecer um bocadinho A cultura deles E adoraram Costaram imenso Foi uma coisa super barata Acompanhado com o que eles são habitados a fazer Tocaste comida não Não é só deixar esta E foi, foi giro Fomos ao deserto Andar de nada Fomos dar comida aos camelos Fomos comer comida típica Mussulmana Digamos assim O que é que comeram? Eu não comi camelo Epá, olha A minha equipa é tão É tão Eu não comi camelo Eu sou vegetariana E não se come camelo O que é que comeram? Olha, vários tipos de arroz diferentes Ali um feijão com um não sei o que Aquele pão que eu não sei o nome E foi isso Olha, eu também aqui há tempos fiz uma viagem Fui a Aveiro E comi bem também Fui ao museu Como se melhora em Portugal Da arte no avô E comi a casa da minha avó Para a comida feita pela Júlia Que é a senhora que cozinha para a minha avó E ajuda lá em casa Ah, estou a ver na cozinha? Minha avó não cozinha Já há muitos anos E gostei muito E foi também uma viagem cultural muito interessante Mas olha, não foi cultural interessante O que eu fiz Muito interessante Culturalmente foi a Índia Eras capaz de virar youtuber? Não Porquê? Porque eu trabalho em televisão E aí